o pessoal bem com vocês eu espero que sim hoje não sei que mais um passo a passo que me pediram muito lá no grupo certo do facebook no ar com amor convido vocês também a participar eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo certo para que vocês venham fazer parte da nossa família também então vamos fazer um sapo para gramado jardim utilizando isopor aqui eu juntei um monte de isopor colei um no outro certo isopor pedaço de isopor aí vai juntando ferro se vocês não tiverem ferro também pode fazer com a com também com cano de pvc ok esse pedaço assim ó arame tira de tecido e pedaços assim ó de espuma certo aí vamos começar a montar então para as pernas ó vamos precisar de 62 cm para cada perna certo aqui eu já deixei dobrado ok para adiantar o nosso trabalho então com a espuma nós vamos fazendo isso coloca assim ok só para preencher aí com essa tira de tecido e aí com essa tira de tecido a gente vai só vai no isso então tá aqui as duas pernas aqui vão fazer um x ó certo certo aqui o x e aí com arame vamos prender ó pessoal aqui temos as pernas certo aí agora vamos fazer aqui ó a cabeça vou cortar aqui mais ou menos desenhar aqui essa cabeça que você se desenha como fosse um sorriso de um palhaço entendeu e aí agora só é ó pessoal ficou assim ó mais ou menos certo a cabeça do sapo vamos reservar aqui vamos reservar aqui e aqui é muito fácil não cortar só assim uma meia uma meia bola para fazer a parte do ombro para segurar a cabeça certo e o braço ó pessoal tá aqui a cabeça e a parte aqui do peito vamos segurar aqui a cabeça certo aí aqui eu tenho outro pedaço de arame que mede 60 e 1 centímetro certo a gente vai fazer assim ó ó pessoal diminuir aqui até o tanto eu queria os braços certo certo a gente vai ficar assim ok aí eu vou fazer agora vou só fazer a mesma coisa que eu fiz com as pernas a espuma e essa malha aqui vou enrolar ele todo certo os dois braços ó pessoal fica assim certo vamos segurar aqui que eu tirei mais ou pouco porque ficou muito grosso vou colocar aqui ó vou colocar aqui ó a cabeça o peito e a perna a parte da barriguinha a gente faz já a pessoa só cortei um pedacinho assim ó só cortei um pedacinho assim ó desculpa para colocar aqui para centralizar a cabeça vai ficar aqui assim certo aí eu vou colocar arame e prender aqui atrás ó prender aqui vai ser preso aqui ó uma do lado e a outra do outro certo ó pessoal aqui eu coloquei para fazer a latinha de um alhecimento e uma de areia certo agora eu vou colocar água e cola e aí com essas tiras aqui ó só encharcar aqui dentro tudo 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 Ó pessoal, aqui ó, vou colocar a arame, certo? Só para sustentar o pezinho do sapo. Ó pessoal, aqui tem areia úmida e vamos fazer aqui ó, a barriga do sapo, certo? Ó pessoal, com essa massa aqui ó, vamos cobrir toda essa montanha de areia. Aí vamos agora ó, colocar o arame. Vai ficar mais ou menos assim, aí vamos colocar o cimento em cima ó, para ficar mais forte, certo? E aqui agora eu vou só alisando, alisando, nada mais do que isso e puxando a massa para cima, certo? Aí o que eu vou fazer? Com o técnico, nesse processo daqui, vou aguardar por 24 horas essa peça na sombra, para a gente começar a modelar essas partes do braço, rosto e as pernas, certo? Ó pessoal, secou, vamos tirar isso aqui, certo? Vou tirar a areia, para tudo dentro e lavar. Eu já dei uma lavadinha aqui pessoal, mas ainda vou dar um acabamento por dentro, certo? Aí está aqui as pernas e cabeça, certo? E agora eu vou preparar a massa para a gente começar a modelar. Cuide-se, não tem segredo, agora só encher de massa, ok? Tchau, tchau. Olha pessoal, com duas bolas assim ó, você vai fazer duas bolas de massa, para a gente colocar aqui. Bom pessoal, o rosto é basicamente isso aqui, agora vamos pegar as pernas, certo? Eu vou usar todas as pernas. fazer as pernas a modelamos tudo com terminar aqui essa fase aqui vou esperar secar por 24 horas para dar o acabamento embaixo e vocês façam o mesmo certo e quando eu voltar com vocês aqui é só para finalizar pintando ele pessoal agora vamos dar um acabamento aonde for necessário certo a massa assim ó meia mole e vamos umedecer para começar bom pessoal agora vamos fazer uma pedra para a gente colocar na por trás da cabeça do sapo certo para não ficar tão vago então aqui é só coisa reciclada isopor saco papel aí eu vou colocar aqui ó e vou envolver toda a coisa na máquina ó pessoal fiz uma latinha de cimento é aqui é uma camiseta certo e vamos envolver essa pedra aqui dentro bem bom bom então pessoal agora vou esperar secar certo aqui por 24 horas com todas as peças do sapo que tiver pronta seca é uma média a его Douro hora vocês deixam mais ou menos uns cinco dias na água, certo? Para ficar mais resistente a peça de vocês, ok? Até lá. O pessoal secou já aqui as peças, certo? Agora vamos passar a resina à base de água. Então, mas vocês podem também estar pintando de verde ou a cor que vocês quiserem. Eu vou deixar a cor que eu vi a imagem, ok? E outra coisa também, eu queria muito que vocês que estão assistindo, que não são inscritos ainda, se inscrevam, ajudem o canal, colaborem com o nosso trabalho, certo? Para a gente ter mais trabalho aí, vamos fazer coisas bacanas e qualquer sugestão deixe aqui ó na descrição desse vídeo, ok? O que vocês querem ver aqui no canal. Agora vamos passar só a resina. Ó pessoal, ficar assim depois da resina é bom porque impermeabiliza também a peça, certo? Se vocês quiserem passar outra de mão, podem passar quantas vocês quiserem e achar necessário também. E antes de sair, não deixem de deixar o joinha de vocês pessoal, compartilhem esse vídeo nas redes sociais de vocês que é muito importante e também compartilhem esse vídeo com mais ou menos duas pessoas e traz mais gente para se inscrever no nosso canal, certo? Assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo, ok? E muito obrigado por estar até agora e quem ficou até agora se inscreve também, compartilha, deixa seu joinha, comenta lá embaixo, ok? Um forte abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser pessoal. E a pedra que foi feita ó, eu vou ver aqui uma cor e vou pintar ela, ok? Tchau, tchau.